As melhores ofertas para o seu final de semana estão no Trento Brandalize Toledo. Pizza Perdigão quatro e cinquenta e nove. Frango Copacol um e trinta e nove. Pimentão Verde sessenta e oito. Costela Bovina Friboi dois e trinta e nove. Arroz Lar quatro e sessenta e cinco. Neste sábado no Trento Grande Pioneiro tem ofertas Relâmpago e Chute no Gol. Balance a rede e ganhe na hora uma bola Trento na Copa. E ainda você concorre a este veículo Gol Geração Quatro Zero Kilômetro. Trento Brandalize. O melhor pra você. Toledo.